Bom, então, boa tarde. Queria dar as boas-vindas a esta nona recepção dos Seminários da Transcendência do Ecrã. Nós hoje temos connosco a Catarina Cucinota, que é do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Lisboa e também docente na Universidade de Rei Juan Carlos, em Espanha. E que vai apresentar uma comunicação que se chama Corpo, Espiritualidade, desculpa, a Ilha dos Amores, já me estava adiantado, a Ilha dos Amores como ponte entre Oriente e Ocidente, Paulo Rocha, o L.S. de Morais, religião e cultura visual. Então, passo-lhe já a palavra. Ok. Estou a partilhar o Ecrã, vê-se? Sim. Bem, obrigada. Obrigada por esta oportunidade de poder falar mais uma vez sobre este filme. Na verdade, este é um filme que acompanha a minha investigação desde praticamente 2015. Por isso, vou apresentar vários pedaços também de outras apresentações e de outros PowerPoints para perceber também como cheguei depois a estas conclusões sobre religião e sobre cultura visual. Na verdade, a primeira investigação entre o doutoramento e o pós-doutoramento, portanto, em 2015, era uma investigação sobre coproduções, sobre equipas de trabalho. Eu fiquei bastante curiosa, depois de ter visto o filme na Cimateca, sobre a construção estética das personagens tão fiel a duas realidades tão diferentes, não é? Em termos visuais, em termos estéticos, como há do Japão e de Portugal e de Macau também. Aqui vamos entrar mais no Japão. Portanto, a partir daí, a procura de materiais sobre a parte visual e estética. O Paulo Rocha tinha morrido poucos anos antes, em 2012, portanto, era um momento, digamos assim, de transição, onde todos os arquivos e livros e recortes de imprensa e objetos pessoais do Paulo Rocha estavam a ser transferidos para os arquivos da Cinemateca. Portanto, foi aí que, quando comecei esta primeira pesquisa, dei-me conta da quantidade de material do lado japonês que existia sobre o filme e que ainda não tinha sido analisado. Eu acho que ainda não foi analisado, porque depois, juntamente com a Maria do Rosário, tínhamos pensado em pedir uma bolsa da Fundação Oriente, mas não chegou a ser financiado o projeto, portanto, é um projeto que ainda necessita de ser aprofundado, de continuar. E, portanto, o primeiro projeto chamava-se A Questão Japão em Paulo Rocha, que foi apresentado na IEM em 2016, porque, neste momento, quando a Cinemateca deu uma oportunidade de visionar estes materiais que nunca ninguém tinha visionado sobre a parte japonesa do filme, portanto, todos os recortes de imprensa, de jornais e revistas cinematográficas, filmicas mesmo, de cinéfilas japonesas que falavam do filme A Ilha dos Amores. E, portanto, a partir daí, em 2016, tentei fazer um bocadinho a historiografia, não é, própria, do filme. O filme demorou 16 anos a ser filmado, portanto, o Paulo Rocha, depois de Os Verdes Anos e Mudar de Vida, decide de começar a trabalhar no filme, decide de ir viver para o Japão, vai para o Japão como adito cultural. E, a partir daí, começam, em 1978, começam as filmagens e acabam muito mais tarde, depois a anteestreia só acontece em Cannes, muitos recortes de imprensa não falam bem do filme, portanto, recortes portugueses e franceses, ao contrário dos recortes japoneses. E, depois, finalmente, em 1999, na Operação Paulo Rocha, a estreia em Portugal, é a sua estreia em Portugal, e, portanto, nesta primeira procura que eu fiz sobre os materiais que não tinham sido investigados sobre a parte japonesa do filme, porque o filme passa-se em Portugal, passa-se no Japão e passa-se um bocadinho também em Macau. Fala da vida de Vincenzo Lão de Moraes, e, portanto, descobri, através destes materiais, que a Universidade de Tokushima tem um centro de estudos de Vincenzo Lão de Moraes, com o qual fiquei em contato e com o qual descobri várias notícias interessantes. Estes são alguns dos recortes de imprensa que encontrei e fotografei, portanto, aqui havia muitíssimos. E, ainda, nesta altura, consegui ir à Embaixada do Japão, em Lisboa, para tentar perceber o que diziam estes recortes, porque, de verdade, eram muitos, e estavam dentro de revistas especializadas, portanto, de estudos fílmicos, revistas para cinéfilos, ou pelo menos foi isto que na Embaixada do Japão depois me disseram. E, portanto, nasce daqui a ideia que este filme provavelmente teve, e continua a ter, bem, agora não sei, mas que teve mais sucesso no Japão do que em Portugal. Porquê? Porque, muito provavelmente, Paulo Rocha, naquele momento, pode ser sumado a um realizador europeu, como pode ser, imaginei, como pode ser o Godard, ou como pode ser o Antonioni, portanto, um realizador europeu que vai para o Japão, filmar o Japão, tentando retirar alguns preconceitos e tentando retirar alguns prejuízos que a cultura ocidental pode ter em relação à cultura oriental. De facto, era impressionante, pelo menos foi o que me disseram na Embaixada do Japão, era impressionante a forma, a teoria fílmica que era feita em japonês acerca deste filme. Portanto, eram vários teóricos japoneses e críticos de filmes japoneses que falavam do filme de uma forma muito abstracta, muito teórica e acercando um bocadinho o Ocidente e o Oriente. Por isso é que nesta outra apresentação, claro, acho que depois de ter visualizado estes materiais, ficou claro para mim que este filme pode servir como uma ponte, não é? Entre as duas culturas, Ocidente e Oriente, seja do ponto de vista da cultura visual, seja, digamos assim, também de um ponto de vista religioso. Portanto, esta era um bocadinho a investigação, a primeira investigação que foi feita no filme. Agora, em 2022, fui convidada pelo José Bértolo no Congresso sobre Cinema Português e Fantasmas e também decidi, aqui fui eu que decidi falar sobre a Ilhas dos Amores, porque parece-me que é um dos filmes portugueses onde se fala mais de fantasmas e mais mistura-se muito o passado com o presente e com o futuro. E, portanto, aqui também tentei um bocadinho explicar a parte estrutural, não é? A parte estrutural do filme, tentando inserir também alguns elementos que tinham a ver com os fantasmas. Eu chamei-lhe compêndio de fantasmas em frente e atrás da câmera, tentando fazer uma construção, uma reconstrução dos fantasmas que foram representados, portanto, dos atores e das atrizes que foram representados e das vidas, não é? Que também representavam, de Vincenzo Lauro de Moraes e das suas duas mulheres japonesas, Kouaru e Oyone, e tentando pôr dentro desses fantasmas também fantasmas que estão atrás da câmera. Portanto, tentando um bocadinho falar de quem escreveu os diálogos, que é a Luísa Neto Jorge, falando um bocadinho da posição da cornucópia, porque muitos dos interiores foram filmados dentro da cornucópia, foram construídos por artistas que trabalhavam na cornucópia, como a Cristina Reis, em cenografia e figurinos. Depois falei um bocadinho também da parte da luz, da fotografia, de algumas significações dos tecidos e do vestuário. Esta parte da apresentação do José Bértolo foi bastante interessante, porque foi esta parte que depois deixou-me em aberto, a parte do congresso sobre cinema português e fantasmas concluía-se com esta imagem. E esta imagem é a imagem que eu depois decidi escolher para esta apresentação, neste grupo de investigação, porque parecia-me que visualmente, esta era uma das imagens do filme que poderia representar um bocadinho esta ponte de que eu falava entre o Ocidente e Oriente. Porquê? Porque estamos a ver a Coaru, a segunda mulher de Vincenzo de Moraes, muito doente, quase a morrer, atrás de uma porta que visualmente está construída em forma de cruz. Portanto, um símbolo da Cristianidade, um símbolo de uma religião ocidental. E, portanto, era a partir daí, a partir da construção visual, que pensei que, muitas vezes, o que o Paulo Rocha faz dentro dos seus filmes, analisando também os verdes anos, o modelo de vida, etc., é tentar construir conceitos teóricos através da imagem, não é? Não é através de diálogos ou explicando perfeitamente porquê estamos no Japão ou como Portugal pode ser representado dentro do Japão. Portanto, tentei fazer para esta apresentação, tentei uma reconstrução que fosse visual, não é? Que tentasse um bocadinho ir atrás das reconstruções visuais que o Paulo Rocha pode ter feito e que podem representar uma ponte entre o Ocidente e Oriente. Já sabemos que o Paulo Rocha estuda cinema em França, com uma bolsa da Gulbenkian, portanto, sabemos que aí encontra pessoas do Japão, parece uma namorada ou uma amiga japonesa que também o introduz dentro do cinema japonês. Portanto, o Paulo Rocha conhece Misoguchi, etc. E existem vários textos, entre os quais um do Carlos Maio Ferreira, onde se cita, através de entrevistas também do Paulo Rocha, onde o Paulo Rocha cita esta construção da personagem de Hilda nos Verdes Anos, como a maneira como o Paulo Rocha tentou talhar esta personagem na atriz do Mitsoguchi, que agora tem aqui o nome. Portanto, a atriz japonesa Machiko Kiyo, que era a intérprete, por exemplo, dos contos da Lua Vaga, que fazia parte da Mulher Fantasma, nos contos da Lua Vaga de Mitsoguchi. Portanto, é uma afirmação do Paulo Rocha dizer que a Isabel Root, nos Verdes Anos, foi talhada um bocadinho sobre o modelo desta atriz japonesa, e depois o mesmo Paulo Rocha, falando da Ilha dos Amores e falando das duas mulheres japonesas do Vencesla de Moraes, diz que a segunda mulher, portanto a Kouaru, que tem uma personalidade mais alegre, uma personalidade mais feliz, mais aberta, etc., está talhada no modelo da Isabel Root. Portanto, é aqui uma mistura, uma construção de personagem que tem aqui várias misturas e que tenta um bocadinho ter um fio narrativo que tenha a ver com o gesto dos atores e das atrizes, das atrizes neste caso, mas que é também uma construção visual, porque depois o próprio Paulo Rocha, falando da atriz que fazia de Kouaru, diz que é este tipo de mulher que nos filmes dele fazem avançar, não é? Fazem avançar a narrativa, fazem avançar à curiosidade também do espectador. Portanto, já é uma primeira mistura, uma primeira mescla, um primeiro cruzamento interessante entre o Ocidente e Oriente. Creio que também, no momento em que o Paulo Rocha decide fazer um filme que digamos que pode ser classificado como uma biografia, do Venceslao de Moraes, já está a escolher uma figura, a figura de um homem que também foi uma ponte entre o Ocidente e Oriente. Sabemos que o Venceslao de Moraes, na sua chegada ao Japão, tinha uma opinião bastante firme em relação ao colonialismo português, dos jesuítas, sobretudo, que tinham chegado ao Japão e era um... Também tenho aqui apontado porque usei vários livros para esta investigação, porque de facto é uma investigação... Existem muitas coisas a falar sobre o filme A Ilha dos Amores e depois existem também muitas coisas a falar sobre o Venceslao de Moraes. Portanto, foi um bocadinho tentar cruzar estas duas informações e tentar ver o que o Paulo Rocha queria dizer através desta personagem e queria dizer visualmente. Por exemplo, o CHAM, que é um instituto de investigação da Nova, lança ou lançava uma revista que se chamava Boletino of Portuguese Japanese Studies, e muitas vezes falou-se de Venceslao de Moraes. Portanto, fui buscar também artigos que falassem da personagem de Venceslao de Moraes e de facto vi que havia ali havia ali já um primeiro gesto, um primeiro gesto ético e político por parte do Paulo Rocha em ter escolhido o Venceslao de Moraes e não outra pessoa. Porquê? Porque, como estava a dizer, o Venceslao de Moraes tinha uma ideia bastante firme sobre o colonialismo, portanto, preconceitos, se ele desmontou vários preconceitos europeus sobre os japoneses, por exemplo, os japoneses neste Boletim of Portuguese Japanese Studies, que os artigos estão escritos em inglês, o Venceslao de Moraes era chamado Studies Man, que eu creio que em português será homem dos estudos, imagino eu, o homem que estuda, e, portanto, o Venceslao de Moraes nos seus escritos, nas suas cartas, que escrevia regularmente, identificava o colonialismo como racismo e tentava também tirar do preconceito histórico a figura do samurai, que até aquele momento tinha sido vista para o Ocidente como uma figura muito violenta, tentando dar-lhe uma significação diferente, não é? De um homem que usa a violência só no momento em que é necessário, mas que está em comunhão com a natureza e, portanto, tenta um bocadinho desconstruir vários preconceitos. E, claro, ao desconstruir vários preconceitos, deem-me conta que constrói outros preconceitos que fazem parte ou faziam parte da cultura oriental, que é, por exemplo, integrar a mulher numa forma de arte delicada. Não é que era sempre o que o Vincenzo de Moraes dizia? É que, depois, se tomamos atenção no filme, no outro filme, o filme Espelho, que é A Ilha de Moraes, quando o Paulo Rocha pergunta, mas porquê que o Vincenzo de Moraes decidiu deixar Macau e foi para o Japão? Claro, a pessoa diz, talvez porque as mulheres do Japão eram menos livres, talvez porque as mulheres do Japão davam-lhe mais atenções, portanto, há ali uma forma, uma forma, pelo menos, na cultura japonesa, de inserir a mulher como se fosse um objeto, um objeto, um elemento delicado dentro de um conceito de arte, portanto, uma forma de ver a mulher completamente, completamente, completamente diferente. são todas coisas que partem com que a minha curiosidade continua ainda mais para pensar e também será outro artigo ou outro capítulo que talvez vou escrever sobre este filme, é pensar, estudar sobre o processo criativo de Luís Miguel Sintra, não é? Porque o Luís Miguel Sintra em várias entrevistas, quando lhe perguntam qual é que foi o papel da sua vida ou qual é que foi o papel que estudou mais e que acha que ficou melhor diz sempre bem Sengelão de Moraes na Ilha dos Amores de Paulo Rocha. Portanto, há aqui também um trabalho de ator que fica perto do trabalho do realizador e fica perto da representação deste Oriente, não é? Dentro de um filme de uma pessoa que é ocidental, não é? Que é europeia. Portanto, são vários elementos aqui que me deixam aberta que me deixam aberta alguma curiosidade. Estava a dizer no início que todas estas apresentações, a primeira de 2016, a segunda de 2022, o próximo artigo que vou poder escrever, talvez sobre o processo criativo do Luís Miguel Gomes, são importantíssimos e bem todos de um estudo das entrevistas que o Paulo Rocha deu e que muitas vezes ele próprio ficava muito tempo a falar sobre este filme, não é? Sobre a maneira como foi filmado, o porquê, o porquê foi filmado e todas estas, todos estes elementos que ficam como a sobressair, não é? Dentro da história filmográfica, um bocadinho do Paulo Rocha. Portanto, é um bocadinho uma ideia, uma tentativa de introduzir uma metodologia teórica que desde o estudo dos materiais de arquivo chega a várias conclusões, pode chegar a várias conclusões sobre a autoria, não é? Tendo em conta também a teoria dos cineastas, o próprio cineasta que fala sobre o seu próprio filme, sobre estudos culturais, não é? Que o que tem mais ou menos a ver com a apresentação de hoje, portanto, cruzamentos entre materiais de origem europeia e materiais de origem asiática, onde se pode incluir a religião e por último a mise en scene, claro, análise fílmica a partir destes dois primeiros aprofundamentos. Portanto, quando falamos da mise en scene falamos de formação de equipas, falamos não só dos atores e das atrizes como também da escolha do Paulo Rocha de filmar no Japão e ter dentro da sua equipa elementos japoneses, sobretudo, por exemplo, o diretor de fotografia que está ao lado de El Surroc e Acácio de Almeida, que era um diretor de fotografia japonês muito conceituado, também nos figurinos e na cenografia, muitas das cenografias que se vêem na parte japonesa do filme foram construídas mesmo de propósito para o filme por cenógrafos japoneses e, portanto, a ideia de o Paulo Rocha entrar dentro desta cultura não foi uma pessoa europeia, um ocidental que foi para o Japão filmar com a sua equipa, com tudo preparado só para aproveitar a paisagem e os atores japoneses, mas quis entrar dentro desta onda, portanto, o que o próprio Paulo Rocha conta é, por exemplo, que muitas vezes as reuniões eram feitas às cinco da tarde, que era a hora do chá e todo o diretor de fotografia e os vários elementos da equipa ficavam a fazer meditação, ficavam a pensar no filme, ficavam a pensar numa cena que podia demorar também dois anos a ser acabada, podia demorar dois minutos, podia demorar dois anos, portanto, era tudo com uma lentidão diferente, uma lentidão que, a partir daqui, parece-me que materializa uma construção diferente, uma construção visual diferente, porque já saber que o filme foi filmado durante 16 anos, não é? já o espectador perante do filme já tem uma atitude bastante diferente. Portanto, posso, se calhar, fazer a primeira partilha para ver um bocadinho de que tipo de construção visual estou a falar, a ver se dá. Agora já dá. vamos ver alguns minutos e depois explico mais ou menos mais ou menos os antigos mortos invisíveis vêm ainda ao seu terraço e depois as 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 elas e A flor que me desmai, O sol que me desmai, O sol que me desmai, Que gente será esta? Em si diziam. Nani-monok, 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 Quem eram? De que terra? Que buscavam ou que partes do mar corrido tinham. Nani-monok, 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 Desterrado da pátria e sem notícias dela, Para essas bandas, Vouve de contínuos olhos. Vá ku la wani. Vou parar aqui para não ter que ver toda a sequência que ainda continua bastante para mostrar que no final do filme aqui exatamente a mesma cena repete-se portanto este ritual de todos os atores em frente das fotografias das pessoas verdadeiras que vão representar no filme e depois no final do filme repete-se como um ritual de purificação portanto o filme já acabou e o ritual de purificação acaba Luís Miguel Cintra como o Vincelão de Moraes as duas mulheres japonesas e a flecha e a flecha Portanto o ter filmado o ter posto no princípio no fim do filme esta sequência quase metacinematográfica de mostrar como os atores vão entrar dentro destas vidas é um pouco é um pouco uma aproximação entre representação cinematográfica e diálogo visual com os defuntos portanto uma espécie de de opinião sobre a história portanto esta é a opinião destas pessoas que através dos gestos e através através deste filme vão 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 contar contaram contaram esta história portanto parecia-me interessante como ao longo do filme por exemplo os símbolos cristãos como o da cruz não é que estava que estava a mostrar anteriormente que foi o princípio de toda esta toda esta reflexão são como não abundam ou seja são são intrínsecos estão dentro da construção visual enquanto claro a parte a parte oriental a parte do budismo do shintoísmo e das duas religiões presentes no Japão sim que tem tem o seu tem o seu valor também também narrativo por exemplo como esta sequência que também me parece interessante e que junta um bocadinho as duas religiões não é o budismo o budismo e o shintoísmo é esta bela forma hierática de sepulcro da praia de Coga chamam os budistas Goorinto a torre dos cinco elementos o pedregulho que assenta sobre o solo representa o cubo os outros representam sucessivamente a esfera a pirâmide o crescente e o corpo piriforme estas cinco formas simbolizam a terra a água o fogo o ar e o espaço e o espaço etéreo reputados como os cinco elementos principais do universo contemplamos com respeito dizia eu o túmulo de Atsumori a antiguidade do episódio mais de setecentos anos decorridos a serenidade do local e a trágica aventura do mocinho cavaleiro mais concorriam para emocionar-nos o sentir coitado o pobre Taira pouco a pouco fomos nos familiarizando com o lugar a ponto de poisarmos num gesto de carícia as nossas mãos sobre o grande e não era inteiramente banal vou deixar se calhar para não para não ficar a falar mais de meia hora vou deixar a cena a concluir se vou um bocadinho explicar que claro estamos em frente a um ritual budista não é? e a própria atriz Maria Clara explica mas sabemos que shintoísmo e budismo dentro do Japão são duas religiões que trabalham um bocadinho em sincretismo não sei se digo bem os termos portanto trabalham em sincretismo porque o shintoísmo é uma das religiões mais antigas a religião mais antiga do Japão a qual foram-se juntando as outras entre as quais o budismo que é a segunda mais importante mas isto não não elimina nem uma nem outra ou seja dentro do shintoísmo podem entrar elementos de outras religiões e é o que me parece que acontece nesta cena da praia de Kobe onde vão vão visitar o Gorinto que é esta pedra esta pedra que tem cinco tem cinco camadas cinco significados diferentes mas depois nos relatos de Vincenzo Lando Moraes a própria praia de Kobe transforma-se num sítio que tem mais a ver com a cultura shintoísta ou seja um sítio sagrado existe e é muito interessante esta parte existe uma uma parte do do shintoísmo em que em que se pensa que no momento em que um sítio é sagrado é importante na vida de uma pessoa ou é importante por causa de um acontecimento dentro da vida de uma pessoa então este sítio pode transformar-se em sítio em lugar sagrado é bastante interessante porque se isto acontece ao longo da paisagem japonesa o que se vê são lugares que estão não estou a encontrar a imagem são lugares que estão que estão atados por cordas que são chamadas cordas sagradas portanto um sítio que tenha um templo budista pode pode ficar sagrado por outras por outros acontecimentos e dentro da narrativa dentro da narração da história de Oioné e Vincenzo Lando Moraes sabemos que todos os sítios onde há Oioné e o Vincenzo Lando Moraes passaram ficaram a ser sagrados para o Vincenzo Lando Moraes portanto é muito interessante como como esta como esta esta parte religiosa esta parte sagrada é explicada é explicada do filme portanto seria uma parte que gostaria de aprofundar e depois claro todas as partes dos cemitérios que é outro dos sítios sagrados porque no momento em que a Oioné morre o Vincenzo Lando Moraes começa todos os dias a ir ao cemitério para para ficar perto da alma da mulher portanto há várias formas em que o Paulo Rocha filma o cemitério vamos ver se consigo chegar ou 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 uma minutagem aqui esta é a primeira cena do cemitério abrem-se abrem-se de par em par as portas do céu saio broto da escura névoa que os vendavais me arrebatem que as chuvas agrestes humedeçam o pó da terra vou deixar a cena a cena continuar para explicar um bocadinho que parece-me que a maneira de Paulo Rocha de filmar todas as cenas do cemitério que são muitas não é sobretudo estava a dizer depois da morte da Oioné mas também depois da morte da segunda mulher não é que era sobrinha de Oioné portanto a coro portanto há uma aproximação da câmara e dos planos portanto esta primeira esta primeira parte explica um bocadinho o que está a acontecer não é temos a atriz portuguesa Maria Clara a explicar a explicar a fazer a introdução a este novo canto não é e vemos de longe o Vigilão Moraes a entrar no cemitério depois os outros planos que vão continuando ao longo do filme aproximam-se sempre mais e portanto é como se começamos com uma aproximação religiosa não é e depois chegamos a uma aproximação totalmente personal não é totalmente pessoal e até depois da última ida ao cemitério o próprio Vigilão de Moraes depois de ter de ter ido à festa do Bonodori à festa dos defuntos começa a ter dúvidas não é sobre o facto de haver uma além de vida o facto de poder rever poder rever outra vez a sua mulher portanto é é como começar com uma aproximação religiosa e acabar com uma aproximação totalmente pessoal sobre o próprio ritual da morte pois claro uma 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 última é uma última cena interessante que tem a ver com aqui esta é a última parte do cemitério e depois exato essa cena da escadaria não é que tem é conta rapidamente conta rapidamente dos projetos para o ano que vem e é claro a Francisca conta rapidamente o que aconteceu na vida do Vincenzo de Moraes depois de ter ficado a viver com a Kauru depois da morte de Oyoné e portanto tem como elementos muito parecidos com o Teatro do Nó o Teatro do Nó é um dos dois teatros tradicionais japoneses onde os elementos são sempre são sempre iguais onde há máscaras para a representação de sensações de sentimentos que o ator está a expressar está a representar e claro esta cena da escadaria tem muitos elementos em comum com o Teatro do Nó a partir do som que é exatamente o som que se usa no Teatro do Nó continuando com a lentidade das ações dos gestos e a repetição como se houvesse sempre a mesma ação repetida vamos ver só um bocadinho o papão de cima desse telhado deixa dormir o meu ninho um soninho descansado cohalo eu sou esse é o meu que é que é o que é cohalo o que você quis para você o que é isso para ele vamos para ele vamos para ele para ele para ele para ele Essa é a Azataro. O mais rufia do bairro de Tomida, que é só miséria. Vizinho da pequena, seu namorado, depois amante e... Como se diz? Pai desnaturado. Pronto, a partir daqui a ação continua com esses gestos de ir para um lado, de ir para o outro e a Maria Clara explicando um bocadinho os acontecimentos. Há várias outras sequências dentro do filme que têm uma construção visual a partir do Teatro do Nó. O Teatro do Nó tem elementos muito simples em cima do palco, que é uma árvore pintada, uma ponte, que é por onde passam, por onde entram os atores e depois várias máscaras. Há sempre o bem e o mal a estar em conflito, a estar em luta. E, portanto, ao longo do filme, há várias sequências que podiam ser analisadas a partir da construção visual e gestual do Teatro Nó. Do Teatro Nó, perdão. E depois, esta última que já falei e assim acabo, que é a tal cena da cruz. A cena da cruz, já temos a Coaru doente, portanto, temos esta forma, esta construção implícita de falar do cristianismo, de falar da cruz como sofrimento, então pensar na morte como se fosse um sofrimento. E é interessante ver como o Paulo Rocha fala do sofrimento antes da morte, mas logo depois como para compensar este momento do sofrimento da morte, que é o momento, digamos assim, que está um bocadinho apagado da cultura japonesa, da cultura oriental. Logo a seguir temos uma dança do Bonadori, portanto, é só isto. Vou mostrar e já acabou. Portanto, esta cena da cruz, não sei. Um bocadinho, é muito comprido. E depois, logo para compensar, entra a cena do Bonadori, que é a festa dos... é um bocadinho, portanto, a varia da escurrir... que é uma fantásticamens, Uma fuga. E as propostas são estas, desculpem se passei um bocadinho do tempo, mas eram muitas, tenho muitas mais coisas, mas estas são, acho que me parecem que podem ser mais interessantes também para o debate e para um desenvolvimento depois em, bem, em alguma escritura. Obrigada pela paciência. Obrigado, muito obrigado, Karina. Nós temos ainda 20 minutos para questões, comentários, aquilo que a Catarina apresentou. Posso só fazer um comentário? Sim. Também queria dizer que gostei muitíssimo de ouvir a Catarina e do que ela expôs sobre e da seleção das imagens que nos apresentou e gostei, pronto, foi com muito interesse que eu vi a apresentação e achei interessante relativamente ao tema que se propôs defender, acho que é muito interessante essa, quer dizer, essa ênfase não só na cultura visual que acaba por ser uma literacia visual também, porque de facto estes enquadramentos, nomeadamente este, não é só cultura, acho mesmo que é uma forma de comunicação, é uma literacia também. E este sempre, por exemplo, dois aspectos que eu só queria comentar, não, e poderá concordar ou não. Acho sempre estes enquadramentos muitíssimo importantes em termos, lá está, da literacia visual. Aliás, a própria Catarina disse à altura que o Paulo Rocha apresenta muitos conteúdos através das imagens, não é? Portanto, através da visualização. E foi o que eu senti nestas últimas imagens que mostrou, algumas imagens que mostrou. Por exemplo, o cemitério, não sei se é sempre, não me recordo se é sempre assim no filme todo, mas aquela cena do cemitério que nos mostrou é visto através de uma janela. Portanto, é por trás de uma janela, é por trás de um enquadramento, de uma materialização, de uma estrutura. Assim como esta parte final em que a mulher, a segunda mulher do Venceslau já está muito doente, não é? No fundo não está num cemitério, mas está num leite de morse. E também é visto através de um enquadramento muito definido, muito retangular, com aquelas molduras. Mas, curiosamente, num espaço muito oriental, esse enquadramento é definido por uma porta e nós vemos a figura através daquilo que se vê através dos espaços abertos que formam uma cruz. Portanto, as únicas quadrículas que são visíveis são através de um formato de cruz. Portanto, acho interessante, acho simbólico esses enquadramentos escolhidos. Não é nada aleatório e, por isso, provavelmente a Catarina também aqui chamou a atenção. O segundo aspecto que eu gostaria de comentar, que acho interessante, que também acho que se pode associar àquilo que referiu da questão da ponte entre o Oriente e o Ocidente, é também uma certa conciliação que vai sendo feita entre o aspecto material e o espiritual. muito as fotografias dos mortos, não é? Quer dizer, é tudo muito materializado, é tudo muito físico, muito material, mas tem uma componente espiritual muito forte, unida. Ou seja, não se pode dissociar aqui material e espiritual, da mesma forma que não pode dissociar o Ocidental e o Oriental, não é o Ocidente e o Oriente, mas também aqui acho que o material e o espiritual estão muito intrinsecamente ligados e marcados. Não sei se era só uma apreciação, não sei se concorda se não, mas foi um pouco o que eu entendi também da sua apresentação. Sim. Em relação à janela que dá para o cemitério, eu acho que é a mesma janela que no início do filme dá para as ruas de Lisboa, para mostrar que há manifestações na rua de Lisboa, etc. Acho que é a mesma janela construída e posta em vários sítios que são importantes, não é? Na narração, na narrativa do filme. Portanto, é interessante esta ideia também de literacia visual, não tinha pensado nisso. Portanto, sim, é muito interessante. E em relação à construção da cruz, foi o próprio Paulo Rocha que falou que ao longo do filme há várias construções teóricas através do visual, portanto também religiosas, não só culturais. E esta da cruz eu acho que é a mais evidente. Mas tenho a certeza, e já tendo visto o filme umas 5 ou 6 vezes, já tenho a ideia que há mais. Ou seja, que há várias construções que não entram dentro da narrativa, mas estão ali para explicar o que estamos a ver. Portanto, estamos a ver o sofrimento de uma mulher, que é uma coisa, pronto, os últimos instantes da vida de uma mulher, portanto, que é uma parte importante, não é? Sobretudo nas religiões ocidentais. Mas, como eu estava a dizer, logo a seguir é como uma compensação, não é? É como se o Paulo Rocha quer compensar esta parte de sofrimento, que tem a ver com a morte, com a parte da alegria, não é? Que tem a ver com o Bono Dori, que é a festa dos defuntos, não é? Que no budismo celebram todos os anos, e que é uma festa de muita alegria, onde se cozinha para os defuntos, se fazem grandes festas. Portanto, é como se fosse uma compensação. Temos o sofrimento, que é uma coisa importante para nós, não é? Mas temos também a parte alegre, que é o que interessa, o que interessa. Ou seja, que, pronto, o Bensemão de Moraes, dentro dos outros livros, também escreveu sobre isto, que é o Bono Dori, em Togo Shima, onde explica exatamente, não é? Toda esta parte, que para nós pode parecer exagerada, não é? Pode parecer como se fosse a nossa festa dos mortos, ou dos santos, em novembro. Mas é muito mais, é muito mais alegre, muito mais exagerada. E, portanto, claro, aí o material e o espiritual não se podem completamente dissociar. dissociar, é exatamente o espiritual, através do material, não é? Que é o que o Paulo Rocha fez também com outros filmes, não é? Ao longo de vários outros filmes dele. Obrigada. Obrigada. Só, Catarina, muito obrigada, também gostei imenso. Só uma pergunta muito simples, que é, essa, portanto, esses tais elementos visuais, não é? Que vão sendo, que vão surgindo ao longo do filme, e que nos fornecem estas pistas culturais e religiosas, como é que os vês, ou seja, é sempre, digamos, uma dinâmica colaborativa, no sentido, estamos a ver isto e agora aparece isto, ou há alguma tensão, quer dizer, sente-se alguma tensão, ou sente-se alguma dificuldade, isto é, ele, na posição, pronto, o Paulo Rocha, mas tentando também, digamos, identificar-se com a perspectiva do Wenceslau de Moraes, manifesta no filme também alguma da tensão que a própria vida do Wenceslau de Moraes manifestou, nas ideias que tinha, não é? Quer dizer, ele desejava essa unidade cultural, mas reconhecia alguns pontos de dificuldade, não é? E se vê-se no filme ou não? Isto é muito interessante, porque esta tensão, eu acho que é uma tensão que agora que tu falaste, Rosário, eu acho que às vezes podemos sentir tensão, sim, por exemplo, nesta cena em particular que é muito forte, não é? Da cruz e da festa dos defuntos, parece uma tensão, mas, de facto, o que deveria ser, e a partir dos elementos sintoístas, deveria ser um conviver em paz, não é? Todos os elementos, mas, sendo o Wenceslau de Moraes ocidental, e vivendo no Oriente, evidentemente que pode ser um ponto interessante, isto se o Paulo Rocha conseguiu tirar a tensão, ou não? Pois, isto é muito interessante, vai ser a próxima visualização do filme, vou pensar nisso, mas pode que tenha elementos que sim, ou seja, as sequências onde esta tensão ficou completamente resolvida, até porque ele dizia que os planos podiam demorar anos, porque ele queria eliminar esta tensão, queria que tudo estivesse em harmonia, mas, claro, pode que haja alguma tensão, isto é muito interessante, não sei responder. Ótimo, então depois conta mais. Obrigada, obrigada. Mais alguém? Rita, não sei. Não se ouve. Estava a Catarina a dar alguns exemplos, já obrigada, Catarina, de como se fundem aqui símbolos de diferentes religiões, nomeadamente destaquela cena da praia, em que os símbolos budistas e os cintuístas se fundem, e eu estava a perguntar-te se, a nível do cristianismo, com essas duas outras religiões, onde é que tu encontraste mais cruzamentos, vá, destas simbologias diferentes? Se eram choques, se eram fusões, se eram... Posso só aproveitar também para deixar um elemento de análise, porque a Catarina mencionou esta questão que eu vou abordar, mas foi assim, sem desenvolver muito. Não esquecemos que o cristianismo é, na verdade, uma religião oriental. É uma religião do Médio Oriente. Quanto muito seria uma religião entre dois mundos, mas é, de facto, uma religião na sua raiz oriental. E, aliás, quando o cristianismo é praticado nas regiões orientais, esse facto é muito sublinhado e, sobretudo, a componente mística ou a tradição mística do cristianismo. Agora, é, de facto, uma religião que depois inundou o mundo clássico, o mundo greco-romano, e, de alguma forma, alterou aquilo que foi o desenvolvimento desse mundo. Mas, na sua raiz, é uma religião do Médio Oriente. Portanto, queria deixar também este elemento que eu acho que não escapa também ao Paulo Rocha. Sim, acho... Rita, eu acho que há muitos, mas a ideia seria ver o filme sempre pensando nos vários elementos que queremos analisar, porque o filme é muito comprido, é muito difícil também de perceber, porque esta edição da Cinemateca também não tem legendas em português, portanto, tem legendas em inglês, portanto, é um visionamento lento, não é? É um visionamento que tem que ser específico para vários elementos, mas sinto que há mais. Isto da cruz, este elemento da cruz que mostrei, é o mais explícito, não é? Mas parece-me que há mais. Por exemplo, o Paulo Rocha também fala muito da questão dos espelhos, não é? Como o espelho da alma e a imagem do espiritual refletida no espelho material. Portanto, há vários elementos que eu acho que podem ser conduzidos a uma representação simbólica. Tu estás-te a lembrar de algo mais, além da cruz? Por exemplo, da cor dos tecidos, das simbologias, dessas coisas que a Cristina Reis usou, nos fatos das mulheres, por exemplo, ou ali coisas que me fizeram lembrar a Nossa Senhora, mas pronto, mas isso aí se calhar sou eu que estou no meu delírio a ver. Mas pode ser. Pode ser interessante, sim. Sim, mas a ideia é mesmo ver se há outro tipo de representação simbólica ao longo do filme. E isto, em relação ao Sérgio, o que acabas de dizer é de facto uma verdade. Pois, é de facto uma verdade. Creio que... Sim, é verdade que nasceu no Médio Oriente, não é? Não se pode dizer que não. Mas é verdade que ao longo da história, do cristianismo, talvez esta parte se tenha perdido. Não sei, digo eu, esta parte ter nascido no Médio Oriente, porque depois as religiões orientais são bastante diferentes, não é? Ou seja, o sintoísmo, ou seja, todo o que é Deus, depois tem uma materialização em ilhas, em árvores, em árvores. Árvores. Não me vem a palavra. Árvores. É, mas sim, a raiz é comum. É interessante. No fundo eu falei sobre isso só como elemento de análise, não é? Porque o cristianismo também pode aparecer de maneiras muito diferentes nos filmes. A questão aqui também é, tendo em conta essa origem, como é que ele aparece neste filme? O que eu tenho estudado é que o Vincenzo Lando Moraes, como disse, tinha uma ideia específica e muito precisa sobre o tipo de evangelização que foi feita pelos jesuídas no Japão. E claro, o Vincenzo Lando Moraes dizia e afirmava que era uma coisa que não podia acontecer no Japão. Ou seja, isto de evangelizar o povo japonês para o cristianismo não podia acontecer senão misturando-se as outras religiões. Por isso depois o sintoísmo acaba por aceitar as outras religiões. Mas na verdade isto já aconteceu porque se vamos ver a história contemporânea do Japão, muitas igrejas e muitas praças e muitas ruas que estão dedicadas a mártires, a santos do cristianismo já foram, já ficaram como lugares sagrados dentro do sintoísmo. Portanto, é uma mistura interessante. Portanto, é como ir além do nosso ponto de vista. Ir tentar pensar que de facto tem uma raiz comum e que do lado do Oriente é uma coisa que tem que ser introduzida dentro das outras religiões. Portanto, é interessante isto da raiz comum. E claro, o que eu estava a dizer é que a história, a história própria deste tipo de chegada, neste caso, dos portugueses. No Japão, depois, é uma história bastante contraditória. E neste caso, o Vincelado Moraes está completamente contra todos os preconceitos e os prejuízos que saíram, que ficaram durante muitos anos em relação ao povo japonês. E eu, para esta apresentação, tentei, tentei, claro, li tudo o que encontrei sobre o Vincelado Moraes, o Bonadori, também a história do teatro, etc. Mas tentei ver, dada a minha dupla nacionalidade, tentei ver também o que é que se diz fora de Portugal, do Japão. Portanto, sem estar a pensar muito na presença portuguesa no Japão, comecei a pensar como é que era visto o cristianismo também por outros estudiosos, por outros investigadores. E existe uma investigadora italiana que é especializada mesmo no Japão, que é a Rossella Menegazzo, que escreveu um livro, este livro sobre o Japão, escreveu vários, ou seja, uma professora de cultura oriental japonesa em Itália. E, claro, tirando esta parte dos jesuítas e da presença dos jesuítas em Portugal, é isto, é uma completa mistura, é um cruzamento enorme, total, de todas as religiões que chegam aí. Portanto, é um ponto de vista diferente. Só, Catarina, não sei se tenho tempo, Sérgio, diz lá. Sim, ainda temos. Sim, rápido, mas essa questão da relação específica de Portugal com o Japão também pode ter interesse explorar, porque eu tenho ideia, quer dizer, sei muito pouco sobre o assunto, mas aqui ali já tenho lido coisas que afirmam haver uma espécie de um ponto de contacto um bocado, digamos, escondido entre japoneses e portugueses, especificamente portugueses, não espanhóis, nem italianos, nem nada, especificamente, ou seja, um certo pendor melancólico e um certo tipo de sensibilidade oriental que os portugueses têm e que encontra reflexo nos japoneses. Pronto, há outras aproximações que se fazem que não têm tanto a ver com Portugal, como, por exemplo, lembro-me, quando o João Mário Dorilo fez aquele filme sobre, não é? Os Olhos da Ásia. Exato, Os Olhos da Ásia. Na altura também li umas coisas e lembro-me de, a dada altura, ler um texto em que se falava da surpresa dos japoneses com os missionários jesuítas, mas uma surpresa no bom sentido, ou seja, de serem pessoas que, tal como eles, japoneses, tinham um valor maior do que a vida. Os japoneses têm a coisa do harakiri, não é? E o terem percebido que havia missionários que não preservavam a vida em último grau, estavam dispostos a perdê-la, isso teria sido um ponto de contacto cultural mais profundo do que parece assim à partida. E digo isto sem querer simplificar toda a questão que obviamente é realmente complexa. Mas uma última coisa só que me lembro de achar interessante é quando cá esteve há uns anos aquele realizador russo Sokorovo ter dito várias coisas muito interessantes sobre a cultura portuguesa e uma delas foi esta, disse os portugueses são os europeus diferentes, têm uma espécie de tristeza escondida que parece estar sempre pronta a disparar como uma mola. Um português reconhece no meio da Europa como um japonês no meio da Ásia. Achei-me muita graça a isto. Quer dizer, há aqui qualquer ponto de sensibilidade e por exemplo o sucesso que o fado tem no Japão, não é? A Amalia Rodrigues fartou-se de ir ao Japão e cantar fado e eles não percebem uma palavra, não é? Portanto, não sei, isto vou dar umas dicas muito superficiais, mas é um ponto interessante também, não é? que pode ser explorado e que pode explicar figuras como Alves Slaude Moraes. Quer dizer, haver uma afinidade a um nível mais profundo, não é? Ok, temos de terminar. Então, eu convido para agora, quando puderem, ir ao YouTube e buscar, ver uns segundos de uma peça de teatro ou não. E vão ver que tem muitas coisas em comum com o cinema português, em geral. é mesmo muito interessante ver o teatro ou não e pensar neste aspecto. Temos que terminar. Portanto, sim. Muito obrigado pelos comentários e também pelos sustentos que ficaram. Eu passava, agora descendo outra vez à Catarina, passava agora a palavra a Rosário para informações sobre a próxima sessão. Obrigado. Muito bem. Então, obrigada, Sérgio. Realmente, já lá vão nove sessões. Teremos a décima no próximo mês, também é uma quarta-feira às duas e meia, que será dia 22 de fevereiro e quem nos vem falar é Maria Irene Aparício da Universidade Nova de Lisboa e o título da sua intervenção vai ser Corpo, Espiritualidade e Natureza em Benil da Virgem Mãe 1975 sobre o cinema da Oliveira entre existência e transcendência. Portanto, já pode ficar nas nossas agendas esta data reservada. por isso a mim resta-me agradecer outra vez muitíssimo à Catarina por esta excelente contribuição para estas nossas reflexões e este nosso trabalho conjunto e pronto e despedir-me de todos agradecendo as outras intervenções também muitíssimo úteis e cá nos veremos em princípio daqui a um mês. Até breve. Até breve. Obrigada a todos. Obrigada. Adeus. Obrigadíssimo.